A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! Está trancado! Que raio? Quem fez isto? Porra, as mesmerdas há a acontecer por aqui esta noite. Não acredito que o Josh está morto. Nem quero acreditar como morreu. Não, quero dizer, isso eles se enganaram. O quê? Talvez devêssemos ter espreitado o barraco para ver se era verdade. Eu sei lá. Há coisas que nunca vais conseguir esquecer depois de as teres visto. Sim, pois. Mas há coisas que temos de ser nós próprios a ver. Eu não acredito na palavra deles. Tinta? Ainda está fresca? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! Um machado. Sinto-me melhor que um machado. Então e agora está trancada, mate? De repente é lá com a porta, tá? É lá. Espera um pouco. Se começarmos a martelar em portas, ele vai ouvir-nos. Tens alguma outra sugestão? Não sei. E que tal? Olha! O quê? A janela. É perfeito, mate. Eu quase que consigo enfiar o meu batom naquele espacinho. Não, a sério. Nunca vais caber ali, grandalhão. Ok, pronto. Aqui vai. Vou respirar fundo e vou... Shhh! Despaixa-te! Oh, meu Deus! O que é que se passou? Que loucura! Nós ainda há algumas horas estivemos aqui. Isto é mesmo muito recente. Mas que diabos se passa aqui? Tem de ser aquele gajo. O que apanhou o Chris, a Ash e o George. Eu quero saber que esta é a única saída. Não digas isso. Olha, mas para só onde o teleférico foi parar. Mãe, isso não é assim tão louro, certo? Tu podes saltar. Eu sei que sou bom, é. Mas não tanto. Agradeço-lhes. Mãe, se tu não consegues saltar, o que é que vamos fazer? Eu... Eu sei lá. Isto está tudo, tipo, tudo partido. Pense que sabiam exatamente o que estavam a fazer. Alguém se decorou mesmo esta esplenca. Que caos. Este lugar já estava todo seguro por arames. Então vou agora. Repara. Torte de vigia. Ei, Magalhães, talvez fosse melhor tentarmos reparar o teleférico e mudar a nossa sorte, hã? Que convidativo. Ignorares. Boa. Sem chaves, não há teleférico. De volta, há hasta que a zero. Então é aquela torre de vigia. No mapa é que encontraste? Bom, acho que pode ser uma opção. Ou talvez tenha um rádio ou qualquer coisa. Devia ter, não devia? É possível, sim. Mat, temos de chegar até ao rádio. Nós podemos usar o rádio para pedir ajuda. Só espero que alguém ouça o sinal. Ah, bom. Finalmente alguém está a aprender as regras. O quê? Quais regras? Regra número um. A Emily tem sempre razão. Regra número dois. Nenhuma outra regra interessa, porque a Emily tem sempre razão. Ah, espera lá. O que estás a perguntar, jeitosa? Estou a tirá-nos daqui, Mister Musculus. Olha só que beleza. Tu agora vês comigo. Até parece magia. Anda, desce. Dá perfeitamente para sair na boa por aqui. Desculpa há pouco. Tu estás bem, certo? Ok. Ok. Calma agora. Sabes, eu... Tenho sorte em estar viva. Mas não graças a ti. Credo, Em. Eu tentei apanhar-te. Boa tentativa, mate. Para a próxima faço melhor. Prometo. Para a próxima... Quer dizer... Isto não funciona. O que? O radio. Vai funcionar. Mas... E se não... Precisamos de um plano. Talvez... Possamos descer. Descer o quê? A montanha. Estás a brincar? Qual é o problema? Não está a pipa a flutuar no meio do céu? A merda é a mesma. Não se vê nada lá fora. Ei, se Deus quiser, não será necessário. Tu achas que o psicopata vai dar-te frascos só porque é de noite? Não. Mas... Talvez devêssemos encontrar um local seguro. Refugiar-nos. Esperar-nos. Seria mais fácil perceber isto de manhã. Não podemos é ir para a cabana. Ele vai estar a contar com isso. Uno dos 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 dois a Improve다는um. O algo. Um. Me faz. Mas Tomah do tiverem as chancece interactive. Um. Um. Muito boa. Mais irmãos e talvez me ama a какая-la. Tá, ficou pronto? Oh, 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 oh. Huh? Wow, eu estou tudo farm da Beth. Pensei que a polícia tivesse passado isto a pente fino. Bem, parece que não viram isto. A polícia tivesse passado. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá? Pessoal? O que andam aqui a fazer? A tentar assustar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CRIT?! Mas que diabo? Mas que diabo? Isso já está longe demais, ok? Teve mesmo muita piada. Ha-ha! Reparem na sama enroladinha numa toalha, mas agora vamos acabar com isto. Está bem? Vocês não acham? Não? Podem dar-me as minhas roupas agora ou é suposto eu passar o fim de semana enrolada numa toalha? Que seja a toalha então. Ok, se estavam a tentar assustar-me, parabéns. Vocês conseguiram. Mas que raio? Onde é que vocês andam? Oh, que estranho. Ei! Pessoal, vá lá! Já estou farta disto. Já me estou a passar com a merda do vó de silêncio. Olá, Samantha. Procuras-me? Não acho que procurar dei grande resultado, Samantha. Tu só vais ver aquilo que eu quiser que tu vejas. E eu tenho muito para te mostrar. O que é isto? Abre os olhos. Oh, meu Deus! Ela é uma beleza, não é? O que é que eu quero ver? Uma bela andorinha. Achas que ela faz ideia acerca do seu futuro? Achas que estes foram os últimos momentos felizes na vida desta criatura? Mostra isto. E porque é que assistes? Josh! Como é que isto te faz sentir? Ah! 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 Meu Deus! O que é isto? Vou posseder-te dez segundos. Nove. Oito. Não, 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 não! Não, não, não! Não! Sete. Por favor, não! Ah! Sete! Não! Sete! Merda! 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 Só pode ser a gozar, sem puxador. Abby! Abby! Me! Porra, porra! Ora, mas que emocionante não fui? Muito bem! O jogo parece estar a correr muito bem. Sim, tanta trabalheira a explorar a raiz dos teus medos e tinhas de utilizá-los para o mal. O teu medo insuportável de coisas que estão mortas. Usaste-o contra estas pessoas que tanto querias atormentar. Achas que valeu a pena? Não! Para! Tu não podes fazer isto! O que é que eu fiz? O que é que estão a falar? Oh, meu Deus! Temos de sair daqui! Eu não entendo o que aconteceu! Oh, manieco! Não! Isto é demais! Temos de pedir ajuda! Olá! Pessoal! Olá, Samantha! Procuras-me? Devíamos procurar os outros! O Mike e a Jesse estão a comer-se um ao outro e ninguém sabe da certa! Acho que ela está na cabana! Porquê que ainda estamos a falar disto? Vamos! Repara! Touro de vigia! Mat! O que foi aquilo? Eu sei lá! Mat! O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Tem calma! Relaxa! São menos viagens! Eles estão apenas curiosos! Não! Não, não, não! Mateus, vamos lá! O que Completely Accus separation�lit duro forte Entregado! Toca! 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 A CIDADE NO BRASIL Isto se formos capazes de apanhar alguém no rádio, então temos de pedir-lhes ajuda. O que é que fazemos nos entretantes? Voltamos à cabana e pegamos na malta toda. Oh, não, a cabana não. Eu por mim ficava aqui. No caso de tentarem entrar em contato connosco... Primeiro o rádio tem de funcionar. Ah, vou ficar cega. Eu também. Não consigo ver. O que é aquilo? É só uma luz de segurança. Talvez o sensor de movimento. Não consigo ver. Não consigo ver. Não consigo ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, Matt, ajuda-me, por favor. Estou a ir. Estou a ir. É, isto aqui não é muito estável. Matt, temos de fazer alguma coisa agora. De que é que estás à esterna? Não, a pensar. Deixa-me pensar. Não pense, idiota. Tira-me-me a ser daqui. Emily, estás chateada, deixe-te acalmar-me. Vai ficar tudo bem. Ah, para de falar. Estou farta. Para de gritar comigo e deixa-me pensar nisto, ok? Sim, leva todo o tempo que precisares. Eu não posso ir a lado nenhum. Vou tentar chegar aí e puxar-te para cima. Agora, és capaz de me tirar da porra desta torre? Por favor, Matt, faz alguma coisa. Jú! Atenta! Merda! Oh, merda! Matt! Não quero tomar isto. Não quero tomar isto. Oh, Clem... Em... Em... Emily! Emily! Em... Em...